E um projeto de lei aprovado nesta semana pelo Congresso abriu espaço para a sanção do orçamento equilibrando as receitas e despesas sem ferir o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal. Veja no comentário de Ricardo Caldas. Chegou ao final a grande discussão que estava tendo dentro do Congresso Nacional sobre como aprovar o orçamento de 2021, já que aparentemente os gastos estavam superiores às receitas previstas. E não se sabia muito bem onde cortar esse orçamento. A solução encontrada, que foi uma solução bastante inteligente, foi separar o montante de R$ 125 bilhões, estimados, de gastos relacionados ao combate ao Covid, o combate à pandemia e gastos com saúde. Dessa forma, esses gastos não serão computados dentro do orçamento tradicional e serão considerados como gastos extra-orçamentários, o que dá uma grande margem de manobra ao Poder Executivo. E, dentro dessa perspectiva, o Poder Executivo também vai poder investir recursos no PRONAMP, que é o Programa de Apoio às Pequenas Empresas, e também ao programa chamado de BEM, que é justamente o benefício econômico daquelas empresas que se comprometem a não demitir, mas que podem cortar uma parte do salário dos seus funcionários e recebem um financiamento para manter o nível de emprego. Dessa forma, foi possível chegar a esse acordo e, assim, o orçamento já se encontra pronto para ser sancionado. E o presidente da República tem até amanhã, quinta-feira, dia 22 de abril, para sancionar esse orçamento negociado e aprovado no Congresso.